Música Hoje aqui no Roblox eu vou fazer uma competição, mas em um lugar um pouco diferente Uno Exatamente, chamei meus amigos pra jogar Uno E se eles conseguirem ganhar de mim, claramente eles vão ganhar Robux E não vai ser pouco Robux, vão ganhar 5 mil Robux Bom, pra quem não tá ligado, 5 mil Robux é basicamente mais de uns 100 reais Eu não sei certinho o número, mas 5 mil Robux é bem caro E bom, eu vou dar 5 mil Robux pra um deles E ganhar de mim, é claro Bom, eu vou deixar um bagulho bem claro, vai ser só uma vez Só uma? É só uma chance E apenas um vai poder ganhar O nada, o nada Se você ganhar, ninguém ganha né Se eu ganhar, ninguém ganha Não, mas se você ganhar, como você tem um bom coração, você vai dar pra mim né Pra mim Meu Deus Então bom, tá começando Uh, olha eu sou Eu sou depois, eu tenho X Olha, são 12 cartas Nossa senhora, 12 cartas, mano Ah, pega 12 É, 12 cartas, tem que ser difícil mano Maneiro, maneiro, maneiro Mano Beleza Mano, já posso fazer um bagulho aqui porque eu não quero deixar esse mano jogar agora Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Tá, beleza então Não vai rolar Não vai rolar Não vou botar não, tô contra você cara Caraca Vai tentar um crise Imagina Nossa Nossa, seria muito GG Caraca, o Pablo tá muito bem mano O cara jogou O cara jogou simplesmente 2 mais 4 ali pro manilante comprar mano Alguém só bota pra mim Só isso que eu peço Pior que ele burrou ter jogado 2 mais 4 velho É, eu mais Ô Pablo Ô Pablo, tem um monte de coisa aqui velho Só que tipo, eu não posso mano Ô Pablo Dá pra combar? Dá pra combar aqui? Vai, vai, se for vai Oxi, comprou a carta tem x Oxi Oxi Nossa, muito burro Ele demorou e comprou a carta Nossa Por que que eu toquei vermelho? Tá bom mano, tá bom Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Ai meu Deus Mano, o que que você bota eu vou invertir a cara De onde esse cara tem mais 4 velho Eu tenho mais Ele tem muito mais galera Que raiva Caraca, ele tem muito mais 4 velho Ai que raiva Como é que pode o cara ter tanto mais 4 assim mano? Ai vamo ver ó, a comba Pablo A comba o que? Você bloqueou o Pablo idiota Você bloqueou o Pablo Nossa que burro Que burro Que burro Que burro mano Caraca o cara Vai ganhar já velho Vai ganhar já velho O pai dele comprar a loja Ô loja, quando ele comprar se vira Ele vai fazer eu comprar O Inê vai ganhar O Inê vai ganhar O Inê vai ganhar Cala a boca, cala a boca Cala a boca, cala a boca Eu tenho, eu tenho Você é muito burro Mano, o pior é que o Pablo tem algumas cartinhas Ah tá E aí Tenshi, vai comprar ou vai jogar pro seu amigo? Ah, jogou pro teu amigo então? Ô Pablo, inverte que... Leal hein Leal hein Leal É agora Você quer azul né? Isso Boa boa Vai Tenshi Faz o cumbi Tá bom, tu fez... Tu fez eu comprar mais dois Mas isso não vai adiantar em nada Ah, mantendo azul, mantendo azul Você vai... você... você vai perder mesmo assim cara Não joga não, não joga não vai Tu vai perder... tu vai perder... tu vai perder mesmo assim O Pablo tá próximo de ganhar se ninguém fizer ele comprar nada Ninguém vai fazer... Ninguém vai fazer... Ninguém vai fazer... Ninguém vai fazer... Ninguém vai fazer o Pablo... Mas eu acho que eu não consigo tocar Nossa... Tem que ser azul Pô, o Pablo vai ganhar também, velho Tá, calma Tá bom Mano, quando inverte-se, tá ligado? Que você tá muito ferrado, mano Não tô, mano Cê tá É isso, é isso Boa Boa Boa, parabéns Vai dar vitória pro Pablo Não vai Não vai Ué, como não? Que? Ué, você ia olhar no privado aqui agora, pô Eita Mantei no verde... É, mantei no verde e o Pablo ganha E aí, Cris, tá na sua mão? Mantei no verde e ele tá... Ele tá blefando Boa Ganhou Boa Boa, boa Boa Boa, vocês deram a vitória pro Pablo Muito obrigado, galera Todo mundo que foi muito obrigado, pinto Cara, isso foi muito rápido, mano Vocês querem fazer uma melhor de três? Então... Vamos, vamos Mas... Mais um... Mais um detalhe... Calma, mais um detalhe bem importante Se o Pablo ganhar agora, acabou Sim E são... E são 5 mil Robux Sim 5 mil? Beleza 5 mil? 5 mil 5 mil, mano Não, dá não, velho Calma aí Eu vou fazer esse jogo ser mais longo então, vai Pronto, eu entrei vocês Esse cara dá vida, mano Oxe, o Khan Ô, Khan Ô, Khan O Khan? Como assim o Khan, velho? O que tem aí, Khan? Na moral, velho Vai ganhar, velho Não tem X? Tem espaço pra mais um aqui? Não, já foi todo mundo, né? Beleza Tá... Bom, parece que a gente tem uma pessoa nova aqui agora, o Khan, é isso? Vim pra ganhar, vim pra ganhar Ah Mas é uma melhor de três, Khan Vai Ah Tá pra falar, Khan Agora tem carta, é Agora tem carta Agora tem carta, mano Mano, eu acho que essa aqui tinha que ser a saideira valendo tudo ou nada Mas se o Pablo ganhar... Não, já quer tudo ou nada, vamos mais Beleza 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 Beleza, vamos começar com tudo ou nada Vai lá, vai lá, Tenchi Fica pra vocês aí, Demolou AAAAAA AAAAAA Ai AAAAAA E ae, Pablo, vai vim de novo? Se vier pode vir, o pai tá forte Tá com medo? Tá com medo de prejudicar seu parceiro? Ah tá... Você também joga de novo Ainda, vai Pode jogar Você quer que eu jogue, não, joga você Tá suave Você vai voltar Não, mano, não, joga, joga, vai Ah, então beleza, então joga aí, mano, não quero deixar o Pabllo jogar, não Ah, tá com medo, tá comigo Eu não quero que você jogue Caraca! Tá, e eu quero que você compre mais quatro Ah, beleza Escolhe a cor aí, amigão Escolhe a cor aí, nossa Mano, você tá muito ferrado, Pabllo, você tá muito ferrado Então, eu respeitei isso aqui, né Eu vou guardar, pode ficar bem tranquilo E aí, Tengi, vai voltar pra cá ou não? Não, não, joga Mano, eu vou ter que usar mais quatro Mano, mano Eu tenho bastante carta, Pabllo Reza pro bagulho não inverter, mano Eu tenho muita coisa, sério É, você, Tengi Mano, se inverter o Pabllo perdeu essa aqui, mano Não perca, não perca, não perca, não perca Mas se não inverter, mas se não Eu sou imperquível, eu sou imperquível É, Pabllo É, Pabllo É, Pabllo Boa, 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 boa Mineno vai jogar Toma aí, Cão, vou sofrer, tem que sofrer junto comigo, né Oh, 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 oh Mais quatro, não vai no mais dois Calma, Lógico Oh, oh, só porque ele tá com a bocona aberta aí de jacaré Tá bom, beleza Então, Pabllo Restou pra você, amigão E agora? Uh, o Cão Você tem mais dois? Você tem mais dois? Ah, restou pro Cão, então Nossa... Ô, 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 ô... Opa, man! Eu tô se afastando, eu tô se afastando. Ninguém vai focar ele, mano. Eu sou muito burro, mano. Não, nós dá votando esse. Ô, cara, quem tem que focar ele é você, mano. Como? Vai, eu vou dar um mais quatro... Ah, então... Então, beleza, Pablão. Fala pra nós o que vem. Vem, vem mais quatro. Vem, vem mais quatro. Vem, vem. Eu só vou te dar mesmo, rapaziada. Pegou? Nossa! Ô, o Crisão tá indo bem agora, tá? Não sei se vocês perceberam. Olha o Cris. Olha o que que tem. O Cris tá jogando. O Cris tá jogando. O Cris tá becedário do 1 até o 10, véi. O Cris tá quietinho ali. Becedário do 1 até o 10. Ih. Ah, não, mano. De novo, mano. Eu... É, o Pabllo. Eu... Ih. Boa, boa, boa. Ih, Pabllo. Se Pabllo tem... Se Pabllo... Se Pabllo... Se Pabllo... Mano, se Pabllo tem... Se Pabllo tem cheat o day aí, mano. Você acha? É. Você viu o que ele tava fazendo aí? Ô, mas agora é o Inê. Eu vou invertir aí. Não, pode ir para a Tensha. Valeu, mano. Obrigado. Eu tenho cheat o day mesmo, hein, Pabllo. Mano, quem te falou foi o Inê, véi. Não fui eu, não, mano. Você... Você começou, eu só tá aqui, hein, véi. É verdade. Beleza, tá beleza. Tá tranquilo. Você vê, né, ô, Pabllo? De verdade, você sabe quem são, né, mano? Mano, você pode ter certeza que não é, mano. Ué, como não? Ué, só não comprei, ué. Fazer o quê? Uma tristeza? O que que é isso aqui? Pega, toma, Pabllo. O que que é isso? E aí, Pabllo? Olha que legal. Não, óbvio que não. Não, óbvio que não, mano. Ele só ativou a carta grande. É, eu só ativei. Eu só posso ativar uns bagulho aqui, que da hora. Caraca. Caraca, bem legal, hein. Tem como diminuir a carta também, não? Dá uma diminuída aí. Não, não vai rolar. Eu acho que não vai rolar, não, véi. Acho que não vai rolar, não. Vai ter que ser isso aí. Ficou muito feio, mano. Ficou muito horrível, mano. Ficou muito, muito horrível, mano. Ai, meu Deus. Cuidado, tem. A gente odeia, viu, mano? Só deixar bem claro. Não, 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 não. O nosso povo tá com 23 cartas, mano. É o Criso. O Criso tá com 6 cartas. O Criso tá com 6 cartas. É isso, galera, ó, gente. É isso, galera. E aí, vamos deixar o Criso ganhar, mano. Ainda bem que é melhor de 3. É, true. É melhor de 3. Agora, ó, sempre foi. Não, não é. Volta aí, né, pra você, mano. Você quer voltar pra mim, mano? É, mano, faz alguém comprar aí. Ninguém aceitou isso, mano. Mano, pra mim não vai rolar, véi. Porque nem compensa. Tem que fazer o Criso comprar. E eu coloco... Oh! Não, não, só o Criso. Tem que fazer o Criso também, né, véi? O Ine aí, galera. O Ine aí, galera. Alguém volta pra montar. Oh! 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 E aí, gente? E aí, gente? Caraca, perca... Noooosssss. E aí, nós que estão? E aí, nós que estão? Ah, não. Ainda bem. Nossa, beleza, mano. Beleza. Eu só quero acabar com as minhas cartas, véi. Por favor, galera. Tão quatro cartas ali, irmão. Ué, vocês estão preocupados com o quê, mano? Eu não consigo mandar mais cartas pra ele, não, seu burrinho. Vim pra caramba, mano. Oh, Pablo. Pelo amor de Deus, mano. É você, Pablo. Velho, eu tô com vinte e oito cartas na manga. E aí, um é mais quatro, e um é mais dois, mano. Ah, não, Pablo. Boa. Não, eu só vou ir trocar de cor, galera, calma. Beleza, Pablo, tá bom. Ele tá ganhando, Ricardo. Tá bom, Pablo. Tá bom, Pablo. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Mano, tem vinte de cartas, eu sou vinte e mais quatro. Oh! Bloqueado aí, tá? Tá bom, bloqueado aí, tá? Ô, mano, ele tem verde, seu burrinho. Ele não tem verde, ele não tem verde, tá vendo? Verde é a carta que ele não tem, galera. Ele não tem verde, então, gente, foca no verde. Foca no verde, rapaz. Pronto, eu já tava tentando descobrir isso. Mas aí, eu também não tenho vinte. Tá bom. É, aí também vai ficar errado. Oh, eu joguei errado. Ah, loge. Ah, mano, loge. Que moinho, mano. A prata, velho, que é muito burro, mano. Opa. Cando, dependendo da carta, boa, 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 boa. Beleza. Boa, boa, boa. Boa. Boa, 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 boa. Continuindo oito, galera. Não joga no verde, não, mano. Joga no verde, vai e ganha. Ele tá fazendo a psicanção psicológica. Será? Será que eu tô fazendo mesmo? Vamos ver, então. Boa, boa, boa. Será que eu tô fazendo mesmo? Tá, tá sim. O Tenshi, ele tem. Caraca, o Tenshi tá com o quadro também. Tenshi, faz ele me comprar. Ô, gente. Opa. Então tá bom. Pode ser que seja essa aqui, né? Tá bom, galera. Ô, caraca, quem foi o rato? Quem foi o rato? Eu, eu. Caraca, o cara foi super rápido, mano. Mas tá muito suave, mano. Vamos ver o verde, então. Tem verde aí ainda. Tá na falta, né? Agora acabou, acabou. Agora acabou mesmo. Tá na falta de enxer também. Tá na falta de enxer também. Opa, ó o Lost aí, ó. Com três cartas, hein? Ô, Lost. Ó, Lost três cartas, mano. Bota pra voltar a boca. Vai ter que inverter e colocar mais dois nele, mano. Não, vamos colocar um azul pra você comprar mais itens. O quê? Eu tenho azul, mano. Eu pensei que o Ine ia dar uma... Eu não tenho Lost não, azul. Presta atenção. Viu aqui, azul. Eu tenho. Olha o Kan com três. Olha o Kan com três. Olha o Kan com três. Acho que sim, hein. Hum. Hum. Não quero ganhar, não. Olha o Kan com dois, gente. Volta no azul, mano. Volta no azul, mano. O Kan tem que ganhar. O Kan tem que ganhar. Isso aí, isso aí. Volta no azul, né? E aí, Ine? Tem amarelo aí, mano? Não, né? E Tenshi também não, né Tenshi? Tá ligado? A vida é difícil. Ai, gente. Vem, amor de Deus. O Kan também. Relaxa, filho. Relaxa, filho. Relaxa, filho. Relaxa, filho. Ó. Caralho, bem incrível. Vem, né? Foi mal, mãe. Ó, boa, boa. Chega mais dois. Ah, você é burro. Caraca. E aí, galera, mano. Eu já tô com 12 pra... Ah, eu tô com uma carta boa aqui pra você estar ainda. Guardadinha, tá? Tá bom? Ó o game. Ó. Ó. Tá, mas eu tenho, galera. Então tá, dá jogo ainda, hein. Opa. Caraca, os caras jogando. Ô, pelo amor de Deus, gente. Parabéns. Parabéns. Caraca, só verde. Ô, Cris, eu com três cartas. O cara tem muito verde, velho. Muda essa merda. Eu não vou mudar esse verde tão cedo, mas talvez eu mude pra ver ver. Boa. Vai lá, Tenshi. Joga aí também. Não, joga, vai. Pô, esse me ferrou. Era o meu último. Ô, mais dois eu Tenshi, pô. Tá bom? Você não tem vermelho não, hein? Você não tem vermelho direito. Como é que você tem? Ô, o Cris vai ganhar. Vocês estão deixando o Cris ganhar. Vocês estão deixando muito o Cris ganhar. Não, não, não. Vai. Ele vai. Joga, joga. Joga, joga. Pode jogar. Ô, Tenshi, eu tô assim. Ô, boa! Era isso que a gente tava precisando. Não vai ganhar, não vai ganhar. Não vai voltar. Só vou voltar. Só vou voltar. Opa! Ô. Ô, era... Mano, era isso que eu tava esperando, velho. Alguém... Mano, eu vim com mais dois pra alguém vir junto. Bota o vermelho. Bota o vermelho. O cano não tem amarelo. Também é um Cris. Ai, não. Tinha a carta, mané. É, Lois. Alguém manda o vermelho. Alguém manda o vermelho. O que foi, então, galera? Vamos de vermelho, né, cano? Vermelho? Mas por que vermelho? Otário. Otário. Ah, caraca. Foi boa essa, hein? Otário. Eu não sei, galera. Eu jogo de vermelho. Eu gosto de comprar deus. Olha aí, né, com quatro ali, ó. Tá, beleza. Ô, cano, eu tô ligado sem vermelho. Então, você não vai ficar com esse... Assim, não, tá? Boa. Boa. Ô, os cara... Os cara é muito rato, mano. Os cara é muito rato, mano. Mano, eu vou ficar com o meu botão. Vamos fazer vermelho. Eu não gosto de vermelho. Foi mal. Foi mal, cara. Eu não gosto de vermelho. Foi mal, cara. Tá, já entendi. Já entendi. Pô, o loja tá com três caras. Tem só pra avisar, rapaziada. Você tá com quatro. Ih, rapaz! Ai, ferrou. O can pra mim ganhar tá suave. Coisa de tanto de cartas. Tem que comprar é mancada, né? Poxa. E agora? Tem que meter logo mais quatro na minha, mano. Ah. Nossa. Vai ganhar esse que merda. Opa! 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 Será que é o can? Quem vem? É o can? Opa! Opa! Opa, Pabllo! 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 Isso! Pabllo! Pabllo! Calma, mineiro. Dias de luta, dias de guerra. Tá, beleza. Hoje não é nenhum dia de você. Caraca, tá durando, hein? Boa, Cris. Boa, Cris. Boa, Cris. Boa, Cris. Caramba, Cris. Ah, mano. Ninguém clicou, cara. Ah, o cara clicou. Caraca, é sempre o Lost, mano. É sempre o Lost. Ele fica clicando. Ele não pode ver o cara com pouca carta, mano. E aí, Lostão? Tô aqui também, ó. Ó lá. Vocês vão deixar o Lost ganhar, então é isso? Não precisa deixar o Lost ganhar muita mancada, mano. É. Muita mancada. Muita mancada. Muita mancada. Então o Lost vai ganhar, é isso mesmo? Será que eu vou ganhar? Então o Lost vai ganhar. Então o Lost vai ganhar. O Lost vai ganhar. O Lost vai ganhar. O Lost vai ganhar, então. Será que eu vou ganhar? E aí, Tenchi? E aí, Tenchi? Eu quero o louco. Acabou. Acabou. Ah, não tenho não, velho. Ah! Ah! Não! Vamos Lostão! Bom, mas e agora? Como que a gente faz? Ficou um ponto pro Crimson, um ponto pro... Não. Um ponto pro Pabllo, um ponto pro Lost. E aí? Mais uma, mais uma, mais uma. Quem ganhar ganhou? Cês querem? Quem ganhar ganhou. Cês querem? Quem ganhar ganhou, então? Não, 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 não. Calma. Mas se o Lost ou o Pabllo ganhar, falar a verdade, tá entre os dois. É, então, e aí? Não, acho que ganhou 2.500 pra cada. Quem liga pra eles? Bom... Ou a gente... Vocês podem dividir 2.500 pra cada. Ou... Vocês dois podem escolher a alternativa D. Irem de time. Os dois, tá ligado? Porém... Jogar contra nós, mano. Porém, vocês vão ter que jogar contra todas as outras pessoas. Se vocês ganharem, claramente, cada um de vocês dois vai ganhar 5.000 Robux. Então... Então vai multiplicar... Então vai multiplicar o prêmio. Porém, se vocês perderem, vocês abrem mão de tudo. E o vencedor vai... E o vencedor vai ser uma pessoa só. Então, eles tão apostando tudo ou nada, tá ligado? E aí? E aí, Lost? Você quer dividir ou você quer tudo ou nada? 2.500 poderia ser. Não. Depende deles. Depende deles. Depende... Depende... É isso. Então, beleza, então. É time, então. É time. Vamos parar pra pensar, Lost. A gente já não tem o nada. O tudo vai ser o tudo. É isso, pô. É isso, é isso. Então, é tudo. Eu quero o tudo. Tá bom, então, mano. Tranquilo. Bom, criei a partida aqui. Agora tá de time. Tá de time? Como é que ele joga em 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 time? Nossa, eu caí e acabou. Como é que é fácil escolher o time? Tá full, tá full, tá full. Abre mais uma farinha aí. É, tá full. Abre mais uma. Mais uma. Ah, vai pro nosso time. Vem cá. Isso, o Canzão. Isso, o Coco. Vai pro nosso time. Cocumelo preferido. Vamos ver aqui como é que vai ser o time. É aleatório. Será? Não, não, não. Acho que é aqui, ó. Acho que é nós aqui. É aleatório. Aí, ó. Não, não. É o Cão e o Lost, tá certo? Consegue ver a carta do Cão e do Lost, rapaziada. Tá certo? Ah, verdade, verdade, verdade. Consegue ver a carta do Cão e do Lost? Ah, tá certo. Ah, eu consigo ver a do Enem e do Tenchi. Eu consigo ver a do Cris e do Tenchi. Caraca, então... Ô, Canzão, você vai ajudar eles a ganhar? Ou você vai atrapalhar? Caraca! Boa! Vai depender, né, mano? É pra você. Caraca! É pra mim. Tem aquela lica. Tem aquela lica. Mas não taca, não. Não taca, não. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, Tenchi! Tenchi, não! 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 Não, não! Ô, gente, tem que vocês parar com isso, mano. Por favor. Ô, Tenchi, você tá vendo minhas cartas, né? Eu tô vendo... Eu tô vendo... Beleza, eu tô... É muito estranho, velho. Eu vou guardar, eu vou guardar. Eu vou guardar, vou guardar, vou guardar. Relaxa. Tem essas duas aqui, ó. Poderosa! Ô, Tenchi, você tem duas aí, né? Você tem... Você guarda essas duas aí que você tem. Mano, é o seguinte. Sabe quem não pode ganhar? Pra tirar o dinheiro deles é o Lost e o Pablo. Os dois estão no mesmo time, velho. Ah, sim. Eu posso ganhar? É! Não, não, mas... Não, mano. Você só tá ajudando eles, infelizmente. Ah, não. Aí não. Então, aí vem de você, mano. Se tu quer pensar neles ou se você quer atrapalhar eles. Ô, não. É zoado. É zoado, é zoado. E aí, cara? O que você vai fazer? Você vai ajudar eles ou vai atrapalhar eles? Muda pro vermelho. Muda pro vermelho, cara. Ah, entendi, mano. É. É que você... É, entendi, mano. Manda famosinha, mano. Não tem pra que você lançar isso aí que você lançou, não, mano. Aqui tem, mano. Pô, bom que vai ter... Nossa, mano. Tá girando o Ine aí, velho? Tá com oito carros dos caras já. Gira, gira, tem x, gira. Gira, tem x, gira, gira. Gira, 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 gira. Boa, boa, moleque. Eu não quero não tirar você de novo aí. Boa, boa. Opa. Tá. Então, tá ligado que vai sobrar tudo pro Lost, né? Vai sobrar pra você aí, ó. Lost. É pelo nome maior. É pelo nome maior, vai, velho. Deixa eu ver aqui qual é o melhor. Amarelo, 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 amarelo. Joga, joga pro pai. Não, pichinho, era amarelo. Obrigado, obrigado. Vai, vai jogando pra mim. Ué, como assim? Você tá se ferrando só. Não tô, velho. Então o Ine vai... Opa, boa, 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 boa. Opa. Opa. Agora você tá com a famosa, pichinho. Tá com a famosa, pichinho. Quatro pra um, quatro pra cada, né? Tá maluco. Opa. Relaxa, relaxa, relaxa. Opa, opa. De novo, de novo, de novo, Lost. Oh. Vai pra ele, eu não tenho. É só jogada ele mexe. Não tenho. Ah. Ah, mano, não. Olha isso aqui, Cris. Hum, 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 hum. Entendi já. Entendi já. Entendi já. Ai, calma aí. Aí. Opa. Boa, Lostão, boa, Lostão. Opa. Opa. Mas eu não tenho, mano. Você eu não tenho, mano. Tá, o Lost, mano. Pra quê? Três mentes passante. Três mentes passante. Ah, velho. Calma. Vamos tirar isso aí, fazer o combo? Caraca, moleque. Três mentes passante, mano. Eu preferia ter ficado com os dois quinhentos mesmo. É, é, é. Oh, olha as minhas cartas, Tenchi. Olha as minhas cartas, Tenchi. Você e o Cris podem ganhar dois... Você e o Cris podem ganhar dois mil e quinhentos robux cada, mano. Ué, Tenchi, é, Tenchi. E aí, não vai adicionar, mano. Não vai adicionar, mano. Não vai adicionar, mano. Ué, vocês abriram mão, velho. E aí, o meu time é o Cris e eu Tenchi. Oh, e o legal é que no começo é que o Cris não queria deixar a gente se ganhar, mano. É verdade. E agora os dois são um time. Incrível. Eu Tenchi, te adoro. Opa. Aí, deu ruim pra mim. Eita, pô. Aí, boa. Deu ruim não, deu ruim não, deu ruim não. Tá, ele tá com seis cartas também. Ô, Cris, eu tô te ajudando. Eu tô guardando aqui. É dois mil quinhentos pra cada, mano. E aí, cara? Mano, o cara tá desesperado comigo, mas o Cris também tem seis cartas, tá? É, então. Eu tô desesperado com os dois, mano. Ô, Cris, eu tenho uma carta aí, cara. Não, tem que ter três. Eu tô vendo nada, mano. Tem que ter três. Ô, eu acho que o Khan não quer ajudar vocês, né? Não, ele não quer, mano. Eu acho que ele quer sim. Ele tá quietinho, mano. Ele tá com sete cartas, mano. Fica quieto aí, Demoni. Vai, fica quieto aí. Vai. Tô falando muito. Boa, 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 boa. Ou o Khan pode tá querendo simplesmente só se ajudar. É, então. Ganhar, tá? Pode ter. Beleza. Joga de novo aí, né? Tá bom. Não, não, não faz isso não. Inverte aí. Ah, tá, tá. Ué, por que não? Desistiu por quê? Pô, porque quando o Tenshi tem aquela famosa, né? Mano, vai então. Taca Tenshi, taca Tenshi. Não, não, Tenshi. Não, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Joga, joga pra cá. Joga pra cá. Boa, mano. E aí, Khan. Mano, o Khan. O Khan. O Khan. O Khan quer errar muito, Fábio. Não é possível. Bota a primeira, bota a primeira, bota a primeira. Ô Khan, por favor, Khan, velho. Calma, não. Deixa o Khan jogar, deixa o Khan jogar. Calma. Botei no dedo, botei no dedo, botei no dedo, botei no dedo. Mano, para de ficar falando, Cris. Tá valendo muito aqui, mano. Ô Cris, o Inês tá com três cartas, mano. Ó, a gente tem que fazer, tá ligado? Essa é, botei no dedo, mano. Vai lá, Khan. Joga de novo, velho, mano. Vai lá, Khan. É ela, é ela. Chiragode. Vai lá, Khan. Vai lá, Khan. Vai lá, Khan. Vai lá, Khan. Caraca, mano. Eu não sei como vocês vão se livrar dessa. Sério. Sério. Mas... Não tem como. Não tem como. Não tem como mesmo. Parabéns, Cris e Tenchi. Simplesmente o nosso amigo Pablo e Lost apostaram tudo. Eu vou quitar, galera. Dei rei. Apostaram tudo e perderam. E bom, Tenchi e Cris, vocês ganharam 2.500 robux. Eu tava tendo a jogar sozinho porque eu queria ganhar pra mim só o dinheiro. Bom, mas a última carta que eu sobrei foi 1 mais 4, mano. Então não teve como. Bom, é isso. Tenchi e Cris ganharam 2.500 robux cada. Parabéns, mano. Eu não sei como vocês vão usar, mas parabéns. Parabéns é pra mim que ganha. Tchau, tchau. Tchau.